Música Sou eu Ricardo, o ex número 1, participei bastante no começo, aí vendi o carro e estou com um projeto novo, quero que vocês conheçam o meu projeto, vou mostrar os detalhes do carrinho para vocês, vamos subir? É um Dodge Polara, 1976, marronzinho, colocamos, fizemos a puta parte estrutural em Curitiba, diferenciar o câmbio, meu parapongas foi o meu amigo do Brutus lá, o Eric, ele montou toda a parte estrutural para mim, colocou diferenciar o câmbio, colocou o motor no lugar, agora está aqui no Alexandre, depois vai para o Padrax na parte de acerto, é um carro 10 polegadas atrás, 3,5 na frente, já é próprio para a corrida, tem documento e tudo, mas é um carro exclusivamente para andar na corrida, só na área 43, aí eu coloquei o tanque e bateria aqui atrás, vou fazer a parte de tanque e bateria, e colocar a bomba de combustível aqui atrás, aqui é o suporte paraquedas, aí vou colocar as lanternas, está difícil de achar as peças, é complicado, mas achei duas lanternas novinhas, colocadas lanternas, vai um frisinho cromado em cima, olha, está os frisinhos, estamos instalando, vai de outro frisinho em cima, está aqui dentro, ficou a célula sobrevivência, colocamos a espuminha, o banco está ali, já vamos montar, aí tem que acertar a posição de alavanca, aqui vai o painel, vou colocar uma FT600, aí só aqui, olha, a FTzinha sua aqui, e vai o Spark 4 ali, aí vou fazer um acrílico para colocar par de relê, para ficar legalzinho ali no chão, para ficar mais fácil acesso também, se tem algum POzinho, par de motor, suspensão o Adriano fez para mim, suspensão do carro, lá na Draxia, esse motor é do meu antigo Terbucê, eu vendi o carro, o cinza, o bolzinho cinza vendi, e peguei a mecânica, aí eu tirei os pistões, coloquei pistão côncavo, estava usando pistão cabeça reta, coloquei um plate de reforço de bloco, coloquei os reforços de mancal, porque a traseira puxa muito, e vou usar, e vou trocar a turbina, a turbina perpiceira 47 de rotura, eu vou usar um rotor um pouco maior, e injeção também, que era obrigatório usar 400, vou colocar 600, 4 biquinhos, câmbio é um Clark 260, diferencial Ford 9. Impressionante, eu mostro para vocês, vocês não acreditam, esses torpedinho do para-lama, foi muito difícil de encontrar, você entra no mercado livre, o pessoal pede isso do absurdo, para-lama, os frisinho novo, sabe, esses detalhinhos, retrovisor, lanterna, para-choque, é muito raro, sabe, é tudo muito difícil, é um carro que é, como foi produzido muito pouco, ainda mais esse farolzinho com o redondo, que tem mais é o quadradinho, o redondo produzido de 73 a 77, e são muito poucas unidades, então, é muito difícil achar peça, e eu quero fazer um negocinho bem bonitinho, sabe, tudo bem conforme, está muito difícil, isso, eu vou apresentar agora o Alexandre, que é o meu responsável dessa parte, que é o dono da Boas Restaurações, vem cá Alexandre, deixa eu conversar, fala um pouco do Polar, pode falar mal de mim também, eu vou dar isso, fala conversar. Ah, ok, isso, na verdade, nós estamos estilizando o carro conforme a cara do Ricardo, né, aí nós eliminamos os para-choques, é, e estamos fazendo os acabamentinhos, vamos fazer faixa, dar o acabamento final nele, para o Ricardo conseguir de novo o primeiro lugar, ah, nós estamos deixando ele mais limpo, na verdade, né, então, é que nessas características, tiram esse para-choques, esse detalhe, deixando ele mais limpo, é, 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 mais, é americanizado, né, é um cara mais malvado, é, eu gosto de caro de malvado, tem que ser malvado, aí faixa, detalhinha, aquelas faixinhas do lado, é, acabamentinho, que daí na hora, que mais pra frente, a gente vai mostrando, só quem conhece, vê, é um negocinho, igual aqui, ele está com a ideia aqui, está aqui, o que o Alexandre quer fazer, ele quer fazer uma capa cromada, pra tampar a parte de suspensão, é um, vai ficar legal, pra gente ver os cromadinhos, tampandinho aqui, e esses detalhinhos, sabe, ele que está a ideia da faixa, ele quer fazer duas faixinhas lateral, fazendo a voltinha atrás, sabe, e essas coisinhas, e ele, pra essas coisas, o Alexandre não conhece uma pessoa melhor, eu vejo agora, dia 11, eu tenho quase certeza que não vai dar, que eu dependo da Draxer, que é a parte de precisização, e acerto, e eu preciso da parte elétrica, eu estou vendo ainda, pra quem vai fazer essa parte elétrica, então, é o que está amarrando, o Alexandre falou que uma semana, ele não entrega o carro, aí ele vai pra Draxer, aí a Draxer, o Tatu vai, colocar cabeçote, pressurização, linha de combustível, aí vai ter que começar, fazer suportar a adinha, que vai precisar, e tem que andar com o carro também, né, que eu não vou chegar lá, pra levar tapa na cara, vou deixar o carrinho bem certinho, e a parte de, a parte que eu acho mais complicada, é a parte da instalação, a parte da instalação, vai dar um pouquinho de trabalho, e depois volta pra terminar o carro, e depois que acabar lá, vai voltar pra cá, pra ele fazer o finesse, vamos dizer assim, que é mais uma, umas duas, três mãos de lixa, depois mais duas, três mãos de polimento, pra ficar daquele jeito, espelho, né, mas o carrinho está ficando legal, eu estou muito feliz, eu não estou dormindo a noite, eu penso nisso, acordo nisso, todo dia pensando, no danado carro, mas está ficando do meu jeito, o Goya falou, está ficando do meu jeito, eu venho todo dia aqui, não sei quem não aguenta, todo dia eu venho aqui, por isso que a gente convive com a pessoa, torna-se amigo da pessoa, na verdade vira uma família, então a gente vai convivendo com a pessoa, pra gente saber o estilo de pessoa, de que ela é, pra poder colocar no carro, e cada um tem um estilo diferente, você pode colocar dez Dodge igual, com dez Dona diferente, os dez vão ficar diferentes um do outro. Essa é a cidade de Londrina, eu, Cadu Moreira, junto com o Christian Lubricar, decidimos reunir os carros mais rápidos da região, e criar uma lista. Essa é a lista Área 43. Peace.